Conheça agora mais um produto Shoptime! Mas matou ela, agora eu venho para eles. Alguém pediu para mim. O que está dentro dos filhos me leva a eles. Você quer a recompensa? Esse telefone pode transformar a cidade em uma arma. Os homens são expensíveis, Sr. Arach. Meu empire não é. Não esquece quem morre esta cidade. Trilhões de botas de informação em seus dedos. Você quer dizer o que está acontecendo? Corporal espionagem. Criquid de policiais. Muitas explosões, homi. Eu ouço histórias, mano, como você nunca viu antes. Ok, nós temos um monte de dead bodies, certo? Nós temos 40,000 pessoas sobre nós. Nós precisamos de uma distância. Eu quero um nome em aquele serviço. Então você é a terra que caiu em mim. Você interferiu com meus planos. Você levou algo valioso de mim. O que estão? 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 Isso é enorme! Você tem que se sair de fora disso, cara!